Seguimos com o Radar, agora conversar com o pessoal que vem pra tocar, mas não fala, porque é música instrumental, mas tem que falar, agora na hora da entrevista pelo menos. Então o Andrew, como já tem experiência como vocalista, foi intimado, tu foi o cara que vai falar? Sou mais novo também, né? Aí tem essa coisa toda. Cara, vocês, cara, um projeto, uma banda de uma galera que tem outras bandas, outros projetos, e fazendo um som instrumental, cara, qual é a grande jogada de juntar essa galera e de fazer esse som aí? Pergunta difícil e composta. Não, a gente se conhece já há uns três anos, eu acho, quatro, o Breno, o Valmour e eu, a gente trabalha junto já há um tempo. E o Guilherme era brother do Valmour e tal, e aí o Guilherme é o cara, o principal rifeiro da banda, inclusive, compositor. E aí juntamos aí, uns três, quatro anos atrás, pra fazer um som que a gente gostava, tipo, de pélica e som do Gardner, essas coisas assim. Aí com o tempo a gente foi criando umas coisas mais fora desse espectro aí, né? Sei lá. E é, cara, o som pesado, cara, e instrumental, né, cara? Então eu tenho, tipo, me lembro algumas vezes aquelas características de sons, tipo, de bandas mais dos anos 90, tipo, que tinham pesado, que faziam, tipo, metálico, que sempre tinha música instrumental nos repertórios e tal. Tipo, alguma coisa dessas aí também passa na cabeça de vocês quando vocês estão compondo, assim, cara? Qual são essas referências aí pra fazer o som de vocês? Tá, é um monte de coisa, assim, né? Porque a gente já trabalha com música também, né? Aí, ultimamente tem rolado umas brasilidades, assim, né? E aí a gente tem incorporado isso às músicas, assim. Mas, cara, tem um monte, assim, eu acho que os meninos gostam pra caramba de, de, assim, aqueles sons mais progressivos, assim, cheios dos tempos loucos, que é um desafio também, né? De encaixar tudo, conhecem várias coisas, mas na hora de encaixar tudo é sempre um desafio. É, é aquele Tetris ali, né? Bom, então vamos aproveitar e lembrar que vocês o tocam na quinta-feira, também conhecida como amanhã, isso, quinta-feira. Amanhã, no ocidente, é. Mais uma edição do Boca Fechada Não Entra Mosca, né, cara? Junto com o quarto sensorial, que é outra banda muito bacana de som instrumental, né, cara? Nossas faixas ali, inclusive mandar um beijo pro Bruno Vargas, o baixista, que ele pediu pra que a gente mandasse um beijo pra ele. Beijo, Bruno! E depois do estudar pra apresentação das duas bandas, rola uma diana no fim também, é isso, cara? É, rola uma, assim, uma coisa meio descompromissada, assim. Vamos ver o que que sai, né? Uma noite de som instrumental, então, amanhã. O acidente acústico, né? O acidente acústico totalmente elétrico. Isso. Eu pego o microfone de volta aqui, por favor. Até mais. E a gente faz, a gente faz na Algorizada, faz mais um som aí e segue o rodar. E aí 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 Beleza Segue hoje e amanhã O festival é o mapa de todos Que está sendo realizado na Opinião A partir das nove da noite Artistas de vários países da América Latina Sobem ao palco nesse intercâmbio musical Na noite de hoje Uma das atrações nacionais vem de Brasília E tem na sua formação músicos de várias bandas Tipo Da Móveis Coloniais de Acaju Da Proto E Bois de Girião O projeto se chama Esperando o Rei Zula E a banda vai fazer um Faz um som instrumental Inspirado nos mestres do Scar jamaicano E do movimento Two Tone Tendo influências de rock, jazz e música brasileira A banda ainda não tem clipe Então o ideal é ir lá no festival É o mapa de todos Para curtir o grupo Mas para a gente ir ilustrando aqui a parada E fechar o radar com alguma coisa para tu ver A gente roda um clipe Da Móveis Coloniais de Acaju Que tem o saxofonista, baterista e trombonista Na Esperando o Rei Zula E voltamos amanhã ao vivo Às seis e meia da tarde E voltamos ao vivo